Olá pessoas, tudo bom? Estamos aqui no andar 64 e vamos continuar descendo agora. A gente pode ir em todos os andares, vem aqui ó. Ah, tá. Esse bagulho é das três portas, né? É. Tá. Precisa abrir o outro lado primeiro, se não me engano. Ó, abre aqui, desce aqui, abre aqui. Aí pega aqui o item. Ó, ali volta para o começo, certo? E aqui ó, nós vamos ir para cá, vai. Vai cara, aí. Aí, foi. É meio bugado, tá? Ele tem só 700 anos aí. QIA cupom. Beleza. Beleza, esse vem aqui. Reseta. Beleza. Abre, é esse aqui. É isso. Aí, esse aqui. Esse aqui. Aí ó. Pega aqui o cupom. Sobe. Vem aqui. Perca aqui. Pega aqui. Vem aqui. Tem que pegar os quatro, tá? Os quatro cupons. É porque parece impossível, mas não é, tá? Tô no vezes três porque senão vocês viram aí que é lentidão eterna. Cheio de cupom. StarPenalty. Beleza. Dois cupons já foi, falta um só. Mandei recetar e não foi? Deixa eu recetar aqui. Ah, tá. Espera aí. Esqueci o que é um detalhe. Só dar o load, nós estamos logo aqui em cima mesmo. Vamos lá. Esqueci disso. É o seguinte, pra você trocar os cupons, né? Você tem que abrir as portas e tem que ser só três portas. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Só que tem um macete aqui. Que é o seguinte, uma dessas portas aqui, ela vai te dar um employer card diferente. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é o cupom que eu quero. Então, é que tem que abrir três portas só. Vocês estão vendo aqui que não é tão simples, né? Deixa eu voltar aqui. E recetar tudo. Assim que o Júlio quiser interagir. Isso, obrigado. Ó, você viu que pra abrir a porta é treta. Então, dá o clear aqui. Tem que lembrar como é que faz. Se não me engano, é essa porta aqui. Se não me engano, é essa porta aqui. A gente precisa desse cupom C que eu não lembro como é que faz, velho. É... Deixa eu ver se eu Eu lembro de um negócio Vim aqui Aí aqui É isso Sobe aqui Lembrei Memória como? Miserável Pronto SVDC aqui Entra aqui, abre aqui E pega o último Pronto Memória como? Horrível Beleza Vou desacelerar aqui Abre essa Vem aqui na penúltima, abre e passa Passo o coiso Vem e abre ali Tá aí certinho pra vocês Vamos pegar agora todos os cupons All material Beleza Agora Vou trocar aqui Fire Vou colocar all Vou tirar fire aqui e colocar enemy seal Certo Certo Bem, ele já tá com fire Deixa eu ver qual que é o fire que tá melhor aqui To the next level É, esse aqui tá melhor já Beleza Por que curi Eu pus nele ali Porque aí eu posso curar tudo Beleza Se quiser ser salvo Mas não precisa Continuar descendo aqui Aqui, pronto Não, tem que descer mais um Pronto Agora pra subir? Não, agora pra subir Tô maluco Agora pra subir Oi Não Caramba Pra lembrar os negócios é tenebroso Para subir Agora O item mais importante Que era o all A gente pegou Tá, então Vamos indo É, tá esperando o elevador no 66 O que é o 6? O que é o 6? Ah, é o único que eu não entrei Temos aí o Tchiseng e o Hood Vamos lá. Vamos lá. E vai mandar essa Midgar pro saco. Isso é muito chato. Essa Terra Prometida realmente existe? Porque, segundo a história, tem uma suposta Terra Prometida. Que só o Cetra, que é a raça da Irith, pode encontrar. Na minha opinião sincera, eu acho que essa Cetra já não existe há anos, séculos. E a Irith é só um resquício, um fragmento do que os caras já foram um dia. E isso daí é... Não precisa pôr Red 3, tá? Só dá um Snipation. Não precisa pôr Red 3, tá? Não precisa pôr Red 3, tá? Não precisa pôr Red 3, tá? Não precisa pôr Red 4, 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 tá? Não precisa pôr Red 5, tá? Não precisa pôr Red 4, tá? Não precisa pôr Red 4, tá? R$ C4, tá? Não precisa pôr Red 5, tá? 怎么办 A gente não podia entrar antes, tá? Então eu recomendo você dar uma olhada aqui e ver o que tem. Se eu não me engano Tinha que falar lá Até o Coisa pra diminuir um ponto Da Tifa lá Entendeu? Então eu acho que não Não tem necessidade a um ponto Só Não, não vou falar não Mas se não quiser arriscar aí Aí o Dono da Xirra Foi pro saco Cifrafe está vivo? Só o Cifrafe pode usar essa arma O Palmer Cifrafe veio Eu vi ele com meus próprios olhos Eu vi a voz dele também Falando sobre a Terra Prometida Eu esqueci sobre ele Gente Tem um bom Building de personagem Eu também Eu sou um garoto Eu sou um suprimento de pesquisa Tem um bom set de equipamentos Essas coisas E ver se a vida está cheia Esse aí é o Rufus O personagem que eu jurava Que ia ser o O outro personagem Que entraria no No grupo Essa cena É totalmente fumada E sem sentido No remake Eles arrumaram Essa cena aí Meu velhote era Muito controlador Um pouco de medo Vai controlar a mente Das pessoas É Quero Eu sou um Eu sou um Eu sou um E aí 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 Livre porque não faz diferença Ó É matéria aqui tá É vem na iris Você vai ver ó Que tá Todas as matérias foram retiradas dos outros personagens Tá Então esse é um problema que esse jogo tem Nessa Nessa parte do jogo em específico tá Vai pegar aqui no Barret tá 4 slots e Star Pendant ok Ah dá pra pegar antes de Star Pendant pra luta lá Dá mas não faz diferença É sério mesmo Um bicho, um personagem a menos com Efeito Beleza, você vai colocar aqui ó É Fire nela Certo, pega o que tiver com melhor É Com menos experiência pra usar nível Coloca All Certo E aí o resto Você vai colocar Apenas É magias que ela não tem Tá Apenas coisas que ela não tem A Aerith tá com o Strength Staff que a gente pegou lá Roubou do bicho Então ela tá com muito espaço de magia Aqui era pra ter Lightning tá Em lugar de Cover mas Fazer o que né Aí Você vai colocar Fire em um Vou colocar Sense aqui no Barret E Fire no outro Beleza, eu vou tirar aqui o Cover E vou colocar no outro aqui No slot vazio dele Suposto Aí Aumenta Um de vitalidade Aí ele aguenta Suave aí o stun Beleza Gente, só ir embora Putz, esqueci que dá pra pegar a luta Isso aí é os experimentos do rojo que saíram usando por aí, tá gente? Deixa eu meter no encontro porque É Por incrível que pareça É A gente precisa estar com a vida cheia da Aerith Porque senão ela não sobrevive Vai Vamos abrir aqui Ah, é porque tem que ir pelo elevador Eu esqueci Bem, eu gostei de como eles fizeram no Remake Essa luta aqui Deixa eu tirar aqui a velocidade Gente, é pra você ter Lightning aqui, tá? Como eu esqueci de trocar Então eu não tenho Tenho a Lightning Se não me engano Se não me engano No bio também é bom Ah, é Tem que usar magia O Barret chega, tá? Os outros personagens você vai ter que usar magia Ah, não Bio não dá dano É Lightning, tá gente? Tem que ter Lightning pra dar dano aqui Dá load E arruma isso Antes de vir pra cá Artilhar e auxiliar O bicho dá muito dano Então se você tiver um Recobrial na 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 Não sei aonde Pronto Destruir uma parte dele Ah, uma curiosidade sobre Final Fantasy 7, tá? Se eu der sense aqui, por exemplo Não tinha mostrado acho que isso ainda Se eu der sense aqui, ó Aparece o nível do bicho Quanto o bicho tem de vida E a fraqueza dele, mesmo sendo um boss Tá? Praticamente todos os inimigos do jogo Dá pra você saber exatamente quanto ele tem de HP Qual que é o ponto fraco dele Aê Um motivo de eu andar sem cura na Earth Foi isso aqui, ó Pronto Curo basicamente a vida inteira Morreu? Morreu Não, ainda não Censor cannon starting Mas eu gostei dessa luta Pra caramba no remake É difícil Encardida pra caramba Essa luta Aê Morreu No Remake é bem mais difícil Quando a gente for fazer o Remake aí vocês vão ver Quem viu no Remake Essa coisa aparecendo lá Ficou se perguntando aonde tinha vindo Essa coisa aí é daqui Deixa eu ver Tchau, tchau. O que que o Barret fez ali? Tá indo change sozinho Tá indo change sozinho Tá indo change sozinho Itadabia Sozinho Há um Tá indo change sozinho Isso deve dar uma facilidade. Já é uma luta difícil, o jogo vai lá e me coloca duas versões do mesmo bicho, cara. Não morreu? Não. Não morre, cara. Gente, com lightning é três vezes mais fácil isso aqui, tá? Ah! Ah! Em vez dela usar o bagulho... Acabou o Phoenix Down, né? Ah! 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 Beleza Gente, eu vou dar load Porque nesse jogo você não pode Terminar nenhuma batalha de boss Com um personagem morto Ok? Com um personagem morto Vou aproveitar e fazer o negócio da 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 Tifa De falar com ela lá pra coisar Isso aqui, tá Foca no cachorro Nossa, isso aqui vai ser chato Tem que ter cura no Claudio Não, não Não vai, tá Vou matar o cachorro primeiro Toma stop Não acredito Aí, o cachorro já foi Toma stop Toma stop Sim, com o slash dá pra dar stop nesse jogo Até que foi rápido Tá, luta é Besteira essa luta aqui, tá Guard source Se você não matar o cachorro Você não ganha o guard source, tá Beleza Tem que ir voltando aqui, tá É, deixa eu Colocar aqui Ativa aqui Beleza Gente É Eu vou ensinar o vídeo por aqui Eu volto aquele save ali Com a luta direitinho Ok? Então falow, valeu Até mais Fui Tchau 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 Tchau